Se Deus me faz assim, assim eu vou ficar Nem com você, nem com mim, pode ficar aí Aumenta o som, ai, aumenta o som, ai, me derraia E nas madrugadas, vai, deixa pra voltar E tenta, vem, 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 vem Você já tem lugar, vem, vai, vai Você passou, você passou, você passou Você passou, eu, me derraia Aquele amor que você tinha Você já dá pra lá, já dá pra lá Eu ainda sou tudo que eu sei Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Amém.